Olá, amigos! Muito bom dia a todos! Está começando mais uma edição do AgroLink News nesta quinta-feira. Hoje, dia 15 de abril de 2021, Dia Nacional de Conservação do Solo. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e, é claro, ao longo do programa nós vamos falar muito sobre os cuidados com o solo para potencializar o agronegócio brasileiro. Ao longo desta edição também vamos atualizar as informações relativas à cadeia leiteira, vamos trazer os destaques do portal AgroLink, os indicadores econômicos, tudo isso e muito mais. Eu convido a todos a acessarem agrolink.com.br para você ficar muito bem informado. E nós começamos o programa de hoje com uma boa notícia, pois os preços do milho dispararam e devem subir ainda mais. A cotação teve uma alta de R$ 0,65 e a saca chegou a ser negociada a mais de R$ 100. No mercado internacional do arroz, os preços caíram no mês de março com a chegada das safras asiáticas e também do hemisfério sul. No ano passado, o comércio mundial do cereal cresceu quase 3%. No setor político, os cortes do orçamento anunciados pelo governo federal vão impactar as propriedades da agropecuária brasileira. Estes cortes vão comprometer a execução da etapa final do Plano Safra 2020 e 2021. O AgroLink destaca ainda que o uso da internet no campo passou de 49% para 55%. Os dados foram divulgados pelo IBGE. E o Proagro também vai cobrir as doenças da cigarrinha na lavoura. Um documento encaminhado pelo governo garantiu a cobertura, pois esta praga ainda não possui um método específico de combate. E as novas práticas agrícolas também podem reduzir em 50% as emissões de gases na pecuária. Um estudo que foi realizado nos Estados Unidos apontou alternativas para que esta atividade reduza ainda mais o seu impacto ambiental. Estas e outras notícias você encontra em agrolink.com.br. Passe lá e fique muito bem informado sobre tudo o que acontece no agronegócio. E nesta semana foi realizado o primeiro seminário dos produtores das indústrias de leite. Este evento virtual contou com a participação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. A ministra ressaltou durante o encontro a importância da cadeia leiteira e se comprometeu a investir em uma política que traga mais segurança para o setor. Dessa cadeia produtiva tão importante para o nosso país e que passa por um momento, por um lado muito bom, que é o que nós estamos fazendo, criando aí uma política para que o leite, que essa cadeia seja competitiva. Que vamos resolver, vamos dizer, de maneira estruturante essa cadeia que tem tanta gente que participa dela, mas que há muitos anos trabalhamos aí nessa gangorra, né? Uma hora está bom, outra hora está ruim. Enfim, partindo para políticas que tragam aí o equilíbrio dessa cadeia. Tereza Cristina exaltou ainda a importância dos conselentes apontados pela ministra como importantes organizações para garantir um mercado leiteiro competitivo. Eu tenho certeza que os estados que têm os conselentes ativos, eles trazem uma segurança para o produtor rural dos custos de produção, do equilíbrio que nós precisamos para essas cadeias. Isso é uma das ferramentas que a gente tem para ajudar essa cadeia produtiva. Mas eu acho que mais importante que isso é a organização e a união das associações, das federações, para que o leite possa ter voz, né? Não adianta a gente reclamar e não sair da cadeira. Nós temos que ir para a ação. Aí está a participação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. E como eu havia destacado na abertura do programa, nesta quinta-feira, dia 15 de abril, é o Dia Nacional da Conservação do Solo, data que foi criada para conscientizar os produtores sobre a correta utilização da terra e também para evitar a degradação deste bem. Para falarmos mais sobre este assunto, eu converso agora com o engenheiro agrônomo e assessor técnico do Sim de Tabaco, Darcy José. Ele que vai explicar para a gente as melhores alternativas para cuidarmos do solo. Inicialmente, Darcy José, muito obrigado por esse contato. Eu inicio essa nossa entrevista lhe perguntando quais são hoje as vantagens que os produtores rurais encontram ao aplicar as técnicas de conservação do solo. Muito bom dia! Bom dia! A primeira coisa é que ele vai estar protegendo esse patrimônio. E também não é só o solo. A água também entra nesse mesmo contexto, que são dois fatores fundamentais para a sobrevivência da humanidade. porque sem solo e água não vamos ter alimento. Então, a importância disso, primeiro, é que ele vai estar preservando o solo. A importância dessa prática para o agricultor. Segundo lugar, é que ele vai estar melhorando as condições de fertilidade natural, estrutura do solo, também dos aspectos físicos e biológicos do solo. E, além de tudo, ele vai ter uma redução de custos, porque ele vai começar a abandonar determinadas práticas convencionais, já ultrapassadas, como lavração. Com isso, ele reduz os custos de produção. E, reduzindo os custos de produção, o potencial de rentabilidade são aumentados. E quais os tipos mais importantes de práticas conservacionistas do solo? Nós temos várias práticas. E a gente nunca gosta de fazer a recomendação de uma prática isolada. O importante é o conjunto de práticas. Para começar, nós temos que utilizar cultivos de cobertura, sobretudo com forrageiras, que são fundamentais para manter o solo protegido. Hoje, por exemplo, as forrageiras, sobretudo gramíneas, mas tem outras também, tem algumas leguminosas, que são importantíssimas para a formação de biomassa, que depois deverão ser dessecadas para servir de cobertura morta na superfície do solo, visando a sua proteção. Então, começa com o cultivo de cobertura. Agora, depois disso, é muito importante que se faça também plantio em nível, também no caso do tabaco, mais especificamente, nós temos o que chamamos de camalhão ou amontoa, que são elevações que se fazem do solo naquelas linhas de plantio. Então, isso também eles têm que contornar, têm que estar em nível de retenção da água, das chuvas, e, ao mesmo tempo, vão permitir uma melhor infiltração dessas águas e vão ajudar para proteger o solo, desde que eles estejam também cobertos com um material que, digamos, reduza o impacto das enxurradas, das chuvas torrenciais, que vão provocar erosão, porque o grande inimigo, digamos assim, dos nossos solos é a erosão. Agora, engenheiro agrônomo, falando especificamente sobre o tabaco, qual é a técnica de cultivo mais apropriada para esta cultura? Uma das metodologias que tem dado os melhores resultados, não só no tabaco, mas também no tabaco, é plantio direto na palhada. E essa é uma forma de manter o solo sempre protegido. Então, o plantio direto, juntamente com as outras práticas que a gente citou antes, com o plantio direto, todas as condições melhoram, a estrutura do solo, a possibilidade de filtração de água, a melhoria da microvida do solo, isso tudo são fatores, assim, interessantíssimos, e que vão reduzir os custos de produção. E vão, então, plantio direto, desde que haja uma boa cobertura de solo com essas forrageiras, formadoras de biomassa. Darcy José, e qual o significado desta data que fala sobre o cuidado do solo na agricultura? Essa data é uma datazinha alusiva ou, digamos, instituída para a gente lembrar, para fazer uma reflexão e também se conscientizar. Mas, na verdade, todos os dias deveriam ser dias de concentração de solo, porque nós precisamos cuidar do nosso solo sempre. se nós quisermos deixar para as futuras gerações um legado no mínimo igual ao que recebemos e, de preferência, melhorado, esse dia é um dia, assim, fundamental para esse aspecto de reflexão e conscientização. A gente sabe que, olha, a grande preocupação no mundo todo é a degradação do solo, né? Nós temos um estudo aí da FAO que mais ou menos nos informa que cerca de um terço das terras de agricultura do mundo já tem algum tipo de degradação, porque foram mal utilizados. A degradação é um resultado de um mau uso do solo. E o senhor acredita que hoje o produtor rural está mais consciente neste cuidado com o solo? Muito mais. Mas por que ele está? Graças aos trabalhos que estão sendo feitos, principalmente de pesquisa e também de extensão rural, no sentido de demonstrar aos agricultores por isso? Porque, digamos assim, a receita que ele obtém com o trabalho dele, que é da agricultura, vai depender desses fatores. Então, quanto mais ele preservar, mais ele vai ter possibilidades de reduzir seus custos e de aumentar a sua produtividade. Este é o engenheiro agrônomo e assessor técnico do CIN de Tabaco, Darcy José. Muito obrigado por essa entrevista. Um bom dia de trabalho para o senhor. E um bom dia de trabalho também para você. E até uma próxima. À disposição. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Agora vamos ao sul do Brasil. O estado do Paraná tem se mostrado preocupado com o abastecimento agrícola em função da pandemia do novo coronavírus. E o secretário da Agricultura do Paraná, Norberto Ortigara, ele explicou quais são as medidas que foram adotadas em 2020 e que seguirão sendo tomadas ao longo deste ano de 2021. E desde o começo, nós nos preocupamos em adotar medidas em conjunto com o setor privado tendentes a manter funcionando os setores essenciais como os laticínios, como os frigoríficos que abatem e processam espécies animais. Da mesma forma, plantio, o manejo, a colheita e tudo isso exige mais cuidados, mais gastos com EPIs, com transportes, com os cuidados dentro das indústrias, nos alojamentos, nos refeitórios, nos ônibus de transporte. Tudo isso mereceu uma atenção muito especial por parte do governo do estado. Nós criamos um grupo de trabalho permanente com as lideranças no sentido de encontrar sempre a melhor solução para que não tivéssemos que parar, mas, acima de tudo, continuássemos trabalhando, mas preservando vidas. Esse, então, o secretário da Agricultura do estado do Paraná, reta final do AgroLink News. Vamos agora atualizar os indicadores econômicos. A soja, nesta quinta-feira, saca de 60 quilos. Vamos lá. Está sendo vendida a 160 reais em Balsas, no Maranhão, 170 reais é o preço da soja em Cascavel, no Paraná, 158 reais em Dourados, no Mato Grosso do Sul, em Passo Fundo, 169 reais com 50 centavos, em Rio Verde, no estado de Goiás, a Olhagenosa sendo comercializada a 160 reais e no Tocantins, em Pedro Afonso, a saca da soja sendo vendida a 159 reais. Com estas atualizações do mercado da soja, o AgroLink News fica por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá!